Rigo é gente bem, pobre é gente muda, champanhota de pobre é uma preta barribuda. Rigo é gente bem, pobre é gente muda, champanhota de pobre é uma preta barribuda. Pobre não tem café do site, nem champanhe pra beber, sua vida é o samba e o flamengo pra torcer. Rigo é gente bem, pobre é gente muda, champanhota de pobre é uma preta barribuda. Rigo é gente bem, pobre é gente muda, champanhota de pobre é uma preta barribuda. Pobre não tem café do site, nem champanhe pra beber, sua vida é o samba e o flamengo pra torcer. Pobre não tem café do site, nem champanhe pra beber, sua vida é o samba e o flamengo pra torcer. Rigo é gente bem, pobre é gente muda, champanhota de pobre é uma preta barribuda. Rigo é gente bem, pobre é gente muda, champanhota de pobre é uma preta barribuda. Rigo é gente bem, pobre é uma preta barribuda. Rigo é gente bem, pobre é champanhota de pobre é uma preta barribuda.